Olá seguidores do canal Jairo Acabamentos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu tenho uma proposta muito bacana, muito interessante pra você que é seguidor. Jairo Acabamentos tem uma playlist de seis vídeos, passo a passo, com um conteúdo crucial pra vocês aí, que é da área da decoração, vocês que querem adquirir todo o conhecimento pra você fazer um efeito marmorizado, tá? Então, tipo assim, tem uma etapa que é crucial para que o trabalho seu, lá no final, fique com excelência. Sabe qual que é? A nossa base, a fundação, a estrutura. Então eu tenho uma playlist, né, contendo seis vídeos, e neste vídeo agora, exatamente neste vídeo, eu estou soltando dois vídeos deste, tá? Então é uma sequência, você está dentro de uma playlist, tá? Então a gente vai soltar no próximo domingo, a parte dois, depois vem a parte três. De dois em dois vídeos sequenciais, de como você avaliar uma superfície parede, como você preparar a superfície parede com produtos acrílicos, e como você também preparar essa mesma parede com textura de efeito marmor. São dois tipos de processos que você aprende, né? Fora a avaliação, você vai avaliar, você vai preparar com produtos acrílicos, e vai também preparar com a textura de efeito marmor, deixando a parede aí filezinha, perfeita pra receber os desenhos do marmor, ou seja, os veios. Então pra que isso dê certo, esse projeto aqui com vocês, seguidores do canal, eu preciso, é claro, da sua ajuda, da sua retribuição, tá? Com esse vídeo, preciso que você deixe o like no vídeo, preciso que você compartilhe o vídeo, preciso que você deixe aqui seus comentários, caso tenha dúvidas, se você está gostando desse conteúdo, quer seguir em frente com as outras, né? Com as outras vídeo-aulas sequenciais, que são mais quatro que faltam, tá? Essas são apenas duas. Então, você fazendo isso, né? Já era com a mente tendo essa certeza que vocês estão interagindo, estão gostando do conteúdo, eu volto aqui e trago mais os dois vídeos no nosso próximo domingo. Combinado? Então, isso depende de vocês aí. Então, sem mais delongas, vamos aos nossos dois vídeos sobre avaliação e preparação da superfície. Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma vídeo-aula com o teu curso de marmorização realista. Bom, esse vídeo é muito importante porque a gente vai abordar tudo sobre avaliação e preparação da nossa superfície para que a gente consiga aí estruturar adequadamente para que essa superfície receba aí os nossos efeitos marmorizados, tá bom? Então, vamos lá, apresentação de alguns dos produtos e ferramentas que vamos precisar aí, né? Então, temos aqui o nosso refletor de 100 watts juntamente com a sua base de suporte, o seu pedestal aqui, tá? Então, 100 watts de potência. Isso aqui nos ajuda muito. Isso aqui vai servir como nosso guia, nosso terceiro olho aí na aplicação do produto, beleza? Depois, na sequência, temos aqui a nossa Berox de 60 centímetros, né? Espátulas, tá aqui em mãos, né? Essa espátula maior aqui a gente utiliza para raspar mesmo a superfície, né? Alguns carocinhos, algumas deformidades que tenha ficado na pintura, né? Quando rolou tinta, fica aquelas pelotinhas e tal, a gente vai raspar com essa espátula. Uma outra padrão aí que a gente utiliza para mexer aí o produto massa acrílica, que no caso a gente vai estar utilizando aqui, beleza? Juntamente temos aí um paninho, né? Para a gente sempre... Um paninho molhado, para a gente manter tudo limpinho e organizado, tá? Temos também a nossa massa acrílica, um galão de massa acrílica. E aqui do lado, né? É claro, para a gente subir aí, né? Temos uma escadinha aqui para a altura aí de 2,50 metros, 2,70 metros, que a altura aí convencional das nossas casas aí do Brasil. Beleza? Então vamos lá para a nossa avaliação e preparação da nossa parede. Ok, alunos. Então temos uma superfície, parede, né? Essa parede tem que estar maciada e pintada, tá? Então tá aí, entre aspas, aí quase que, né? Boa, muito bem, regular, né? Nunca você vai pegar uma parede 100%, tá? Por isso que eu digo aí que tá quase. Tipo assim, ah, o cliente fala assim, ah, minha parede já tá maciada, já tá pintada, tá lisinha. Tá lisinha coisa nenhuma, tá? Você nunca vai pegar, porque o reboco com certeza vai ter alguma deformidade, alguma ondulação, imperfeição. Parede de gesso, pior ainda, com certeza vai ter ondulação, vai ter alguma irregularidade. Drywall também. Cara, qualquer superfície vai ter irregularidade, tá? Mesmo que ela esteja maciada e pintada. Então vamos lá. Pra gente identificar essa deformidade da parede, temos duas formas. Você identifica essa deformidade com o teu antebraço, tá? Você vai pegar, né, com o tato, né? Utilizando o nosso sentido tato, com a mão e o antebraço. Você vai fazer isso, ó. Você vai percorrer de uma forma organizada a sua superfície, tá? Então você vem desse lado aqui, ó, aplicando o seu antebraço, né? Pressionando o seu antebraço e a tua mão, ó. Vamos fazer a área do centro. Você vem sentindo com o tato, se tem alguma deformidade, alguma ondulação. Se tiver, com certeza, a tua mão vai, né? Você vai sentir aquele calumbo, aquela deformidade no teu tato. O sentido do teu tato. É o primeiro ponto pra você avaliar. O segundo, né, ponto pra você fazer uma boa avaliação é a luz que vocês estão vendo, que tá sendo projetada, né? Aqui do teu lado direito da tela, né? Pra quê? Para o meu lado esquerdo. Ou seja, o nosso refletor. Ele está ali. Então ele tá soltando um raio de luz e ao observar ele, eu consigo também detectar, ver se tem alguma imperfeição na parede. Combinado? São duas formas de você identificar imperfeição. Contato e com o refletor. Beleza? Agora, uma vez identificado essa deformidade, você vai, a partir disso, entrar com um produto que isole essa deformidade, tá? Então aí você pode entrar com textura lisa, pode entrar com massa neveladora, ou simplesmente com massa acrílica, se não tiver muito, né, muita deformidade assim. Que no caso, gente, é o nosso caso, tá? Então uma parede que tá maciada e pintada, ela tem lá um pouquinho, né, sempre tem, como eu disse, alguma pequena deformidade, mas quase que, né, insignificante. Então não há o porquê adentrar com textura lisa, com massa neveladora, sendo que ela está aqui mais ou menos uns 90%, 95% regular. Tá legal, tá? A parede. Então, uma, duas de mão de massa acrílica já é o suficiente. Então existe a questão, né, é correta. Jairo, pra mim regularizar uma parede, o que que eu devo fazer? Eu preciso aplicar duas de mão de textura lisa, uma de mão de massa niveladora, duas de mão de massa acrílica? Não sou eu que respondo essa pergunta pra você, tá? Porque cada situação, ela vai exigir um tipo de preparação. Como eu disse, se a sua parede tiver uma deformidade aí de aproximadamente aí uns 25% com uma zondulação, cara, uma massa niveladora vai ajeitar seu lado. Ah, a parede tá com uns 15% aqui de deformidade, de 15% a 10%. Cara, uma textura lisa vai ajeitar o seu lado. Ah, minha parede, cara, tá aí 5% só com uma coisinha. Massa acrílica. Agora, quantas de mão? Quantas forem necessárias pra você deixar uma parede lisinha? E como que você sabe que ficou lisinha? Com um tato. Depois de você fazer a correção, você novamente verifica na luz e no seu antebraço pra ver se ela ficou legal. Ficou legal? É isso que a gente precisa. Entenderam sobre a preparação? Tá? Então agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai remover algumas rebarbinhas, alguns carocinhos que fica da pintura pra que a gente adentre aí com a nossa massa acrílica. Que no caso aqui, a nossa deformidade tá bem de boa, tá? Então com a nossa espátula, você pega e vem raspando, ó. Não pressiona muito, senão o aço do metal pode marcar o seu trabalho e sujar seu aparelho, tá bom? Meio que de leve. Só pra tirar aquelas pelotinhas de tinta, sabe? Quando a pessoa rola, né? A parede com tinta e a tinta de repente não foi coada, algumas imperfeições que tem ali no seu recipiente acaba grudando. Então você... Aí você passa, tá? Em toda a superfície, ó. Confere na mão pra ver se não ficou nada, ó. Tá vendo? Agora a gente vai fazer isso em toda a nossa superfície, ó. Ok, pessoal. Então está aí, tá? Toda a superfície foi raspada e tirada qualquer tipo de carostinho, imperfeição. Outra coisa que é importante, é claro, vocês devem ter conferido aí na imagem, é o interruptor, tá? De luz, você pode estar tirando, né? Deixando só o... Ter aquela placa, o espelhozinho, né? Aquele espelho, aquela parte frontal e deixa ele afundado, porque assim você vai ter uma facilidade a mais na aplicação do seu produto, tá bom? Ou de repente você pode até cortar mesmo depois fazer a junção, união do interruptor. É muito mais fácil, porque você tem uma área livre pra você correr, né? Aqui no caso, ó, a gente dá uma, né? Pressionada nele aqui, né? Que foi o caso a prensar com um pedacinho de papelão, de usopor, pra que ele não saia pra fora, tá vendo? Ele tá meio querendo sair pra fora. Depois eu vou pressionar com um papelão, alguma coisinha, e ele fica lá embutido. Assim você tem toda a área livre pra você correr com a sua barracks. E é claro, né? Na nossa... Tiver porta, alguma coisa assim, você vai proteger, né? Com a fita crepe, toda a lateral da porta, alguma coisa assim. Lá em cima também, né? No teto, você faça todo a isolamento, aplicação de fita, aqui embaixo, tudo certinho, beleza? Agora já está tudo no jeito para receber aí a nossa aplicação da nossa massa acrílica, beleza? Então, na nossa próxima videoaula, a gente inicia, então, a aplicação da nossa massa acrílica aqui. Um grande abraço. Até mais. Ok, aluno. Como disse, né? A gente fez toda a nossa proteção. Tá? Olha, fitinha, fita crepe, toda a extensão da nossa parede. O chão também a gente protegeu com uma lona, tá? Aqui no caso, como havia dito aí no vídeo anterior, nosso interruptor, ele foi pressionado, né? Pra dentro da nossa caixinha e foi calçado com um papelão. Tá vendo? Então, a gente tem essa área livre pra gente percorrer aí com a nossa bérex. Beleza? Agora, se vocês não quiserem, pode cortar literalmente o fiozinho, né? Se você entende um pouquinho de elétrica e depois fazer a junção novamente. Tá bom? Então, foi feito isso nessa caixinha, nessa e naquela outra ali. Ok? Então, agora a gente vai iniciar a aplicação de massa acrílica. Como eu disse, o refletorzinho aqui, está com a nossa luz bem na lateral posicionada, onde ele vai mostrando todas as irregularidades que tem aí na nossa superfície. Ok, aluno? Percebe aí que estamos com o produto já aplicado na nossa lâmina da Berox. Nosso produto é em massa acrílica. Agora a gente vai depositar esse produto na nossa superfície parede, vamos transferir ele para a parede de uma forma que ele vá quase todo. Ficou ali uns 60% do produto já grudou ali na parede. Onde estamos ali apontando com o dedo que foi quase tudo. Foi pressionado. Agora a gente vai pressionar o ponto X da nossa ferramenta que é o ponto que você deve pressionar para puxar para esticar a nossa massa. que é o nosso X que nada mais é do que o ponto de estabilidade. Olha só eu batendo o dedo ali. Onde estou batendo o dedo? Na extremidade nas duas extremidades da nossa Berox é justamente onde precisa ser pressionado. Mas com que força? De 0 a 10 uma força 6 precisa ser pressionado. E após isso você vem esticando essa massa e controlando a sua força e o seu ângulo. Você inicia com o ângulo dela de inclinação da ferramenta de aproximadamente uns 60 a 70 graus de inclinação. Conforme você vem esticando a massa automaticamente você vem descendo a angulação. Ou seja, você vem deitando a ferramenta. Para quê? Para gastar o produto. Começa a escolar mais inclinadinha. Conforme vai esticando vai deitando a ferramenta. Esse é um simples conceito básico de distribuição do produto. Tá bom? Então com essa força moderada uma força 6 certo? Tudo na nossa arte da marmorização realista é baseado praticamente em ângulo e força. Quando você dominar o ângulo e força em várias ferramentas em várias técnicas você vai se dar bem. Tá bom? Então como esse é o nosso primeiro processo de preparação da superfície ele exige muito essa questão de ângulo e força. Ah, mas Jaira, mas eu não tenho berrox eu sou novo na pintura ou não sou da pintura. Então vai praticar. Vai adquirir sua berrox e vai aplicar massa corrida massa acrílica na parede até o ponto de você se familiarizar né? Ter uma boa destreza no manuseio dessa ferramenta no ângulo e força tá? E olha aí ó, quando eu coloco a ferramenta aí na na vertical você percebe que realmente estamos aplicando ali a força no seu devido local que é o X ali né? O ponto de estabilidade olha aí nas imagens ó, puxando de cima pra baixo gente, fique muito atento a extremidade tá? Percebe que a gente está puxando uma área quadrada de aproximadamente aí um metro por um metro né? Vem fazendo de pedacinho em pedacinho mas nas extremidades aonde a gente termina de aplicar é... e vai dar início a uma outra área abrir uma outra área procure deixar bem lisinho sabe? Não deixa costela não deixa relevo e isso é... quem vai mostrar pra gente se a gente está deixando costela relevo aqueles degrauzinhos né? de uma parte que você abriu pra você abrir outra parte de aplicação de massa é o nosso refletor tá bom? claramente aí vocês conseguem ver também o raio de luz né? sendo projetado aí no caso de cima para baixo temos um ponto de luz também que foi proposital né? instalado aí pra nossa aplicação e o nosso lado direito da tela também tem o nosso refletor então o ponto de luz o raio de luz que é projetado ele nos diz aonde tem massa de mais aonde tem massa de menos né? aonde está escapando algumas rebarbinhas ali nas emendas se realmente você está caprichando está tirando todo o excesso olha só nesse ponto a gente está caprichando ó na rebarba de emenda ó capricha mesmo mesmo que a faminta fique um pouquinho sem o produto você vai dar mais ênfase ali ó na extremidade aonde você finalizou ali aquela pequena área de aproximadamente um metro quadrado que você abriu depois você segue na sequência novamente fazendo com que a nova área a ser aplicada ela se junte com a outra faça aquela emenda de forma natural que não fique relevo costela degrais uma boa junção entre áreas para que fique uma boa superfície uniforme então a gente puxa aí na vertical puxa na horizontal puxa também na diagonal e em arcos procure aí também puxar como se fosse um arco-íris fazendo esse alastramento de massa quando você puxa ela meio em arco ela tem maior poder ainda de união entre as duas áreas que você aplicou uma área que você já terminou de aplicar e uma nova área quando você faz assim um movimento meio em arco a junção da massa no meu ver é melhor ela mais ela suaviza mais né da maior poder de regularização e junção entre áreas correto agora a gente vai finalizar essa parte superior aí ó tá só faltou o cantinho ali mesma coisa tá da esquerda pra direita direita pra esquerda diagonal aplicando e sempre pressionando ali a demarcação um X com uma força aproximada aí de 6 né de 0 a 10 uma força 6 gente terminamos a nossa área superior a gente vai limpar a nossa ferramenta agora tá nessa parte de trás da ferramenta caiu um monte de sujeirinha porque a sujeirinha fica seca e mais pro final do vídeo a gente vai comentar sobre os fatores de riscos que dão nessas camadas tá então a gente raspou bem na parte superior inferior da nossa berox e com o paninho levemente molhado paninho uma buchinha uma esponjinha você faz a limpeza ali tá bom limpeza e organização é tudo correto voltamos aí na nossa aplicação do nosso produto massa acrílica tá puxando aí na vertical horizontal cruzando e também fazendo aqueles movimentos em arcos assim como você vê na imagem tá então como dito gente você não tem experiência precisa maciar um cômodo inteiro dois três com massa corrida pega uma ferramenta dessa da berx compre e vai fazer isso antes de você aplicar o produto de textura de mármore que virão na sequência dos vídeos utilizando essa ferramenta porque quando você consegue dominar o ângulo e força numa massa corrida numa massa acrílica você adquire experiência você adquire confiança você vai ter a noção de espessura que você está aplicando é quando você iniciar a aplicação de textura de efeito mármore com a sua berx você já ganhou experiência na massa corrida na massa acrílica então esse é o recomendado de Jairo Acabamentos para você que é iniciante ou de repente você que nem pintor é capricha aí nesses treinos pratiquem a distribuição desse produto com massa corrida e massa acrílica para depois adentrar com a textura de efeito mármore então esse é o nosso primeiro processo de preparação da nossa superfície como se fosse a nossa fundação nossa estrutura da nossa superfície para receber a nossa arte então é muito importante estamos estruturando regularizando preparando a nossa superfície nesse primeiro processo com produtos acrílicos para receber a nossa textura de efeito mármore e como eu disse também gente o tipo de produto que você vai utilizar para regularizar a sua superfície isso vai depender das condições da sua superfície tá bom se é uma superfície muito irregular você vai precisar de utilizar a massa niveladora se a superfície sua tiver mais ou menos com uma deformidade considerável também utilize textura lisa ou no nosso caso a nossa massa acrílica independente dos três produtos são produtos acrílicos que visam regularizar a nossa superfície aí tá bom então a quantidade de demão que você tem que aplicar e o tipo de produto quem diz qual produto e quantas demãos tem que ser aplicada é as condições da parede entendido olha aí gente então continuemos aí nossa aplicação meio que em arco puxa para a direita puxa para a esquerda olha só com o interruptor isolado né onde foi pressionado para dentro gente isso ajuda demais quando você realmente tira ali o interruptor tira a caixinha o espelho você consegue correr livre com a sua barrox ali né e com mais facilidade tá bom ó muito bacana mesmo isso rende demais o seu serviço e você tem muito mais qualidade quando você remove a caixinha você consegue puxar de uma vez só tá vendo ó puxa de uma vez só e isso ajuda muito a gente tá dá mais precisão no seu trabalho tá bom agora a gente vai finalizar essa parte inferior né com a aplicação da nossa massa acrílica percebe claramente aí o nosso raio de luz aí do nosso refletor que está aí do nosso lado direito da sua tela tá projetando a luz e nos direcionando né a uma boa aplicação ao ponto de você nem precisar se preocupar depois com o lixamento por que que você não vai se preocupar com o lixamento gente você tá trabalhando com uma ferramenta diferenciada uma ferramenta muito bem afiada uma ferramenta muito bem manipulada apertando ali o x que é o ponto de estabilidade e ainda com acompanhamento de refletor são quatro fatores né cruciais pra você literalmente levar um acabamento semi pronto o poder de regularização nessa pegada é mais de noventa por cento digamos que é uns noventa e sete por cento de regularização a gente consegue obter utilizando desses quatro fatores tá então não há o porquê você lixar entre camadas simplesmente você vai raspar algumas rebarbinhas caso fique tá bom gente eu quero falar agora chamar atenção pra vocês em questão de riscos já eu tô aplicando só que tá riscando minha superfície tá são vários os fatores que levam a riscar independente do produto que você vai aplicando eu tô aplicando textura de mármore massa acrílica massa corrida tá riscando demais então vamos lá na imagem você está conferindo aí o que o já era acabamento tá fazendo ele está limpando tá limpando mais uma vez a nossa ferramenta a nossa base aí da da Berox tanto da parte superior e inferior vamos lá então os fatores os motivos que faz com que a aplicação sua começa a dar risco tá vendo esse galãozinho que estou depositando a massa voltando a massa ali pro galão tá pra você voltar a massa no galão você tem que se certificar que a massa realmente está fresca se você perceber que em algum ponto ali na sua ferramenta a massa começou a enrijecer não jogue no galão porque você está levando massa contaminada outra coisa jamais limpe a sua espátula na lateral do galãozinho tá limpando a massa ali e cara vai cair sujeira ali dentro procura também deixar seu galãozinho fechado não deixe ele muito tempo aberto e não raspe como eu disse a espátula nos cantos do seu galãozinho porque isso literalmente vai fazer com que massas mais secas e contaminadas caia ali dentro do seu galão e isso é claro vai proporcionar riscos tá bom então a limpeza do galão ali até mesmo limpar a tampa do galãozinho as bordas é muito importante outra coisa limpar a ferramenta como vocês visualizaram aí principalmente nota-se que nessa parte superior da ferramenta da Berox é onde a massa literalmente seca e quando você passa a espátula ela começa literalmente cair um monte de fragmento de massa seca onde essas massas acabam riscando indo indo para a superfície qual você está aplicando o produto tá então temos outros fatores também né fora a limpeza da ferramenta limpeza do galãozinho ali temos também o manuseio se você não depositar uma força mediana ali uma força 6 e controlar bem o seu ângulo de inclinação não pressionar o X que é o ponto de estabilidade isso também dá risco tá então um mau manuseio uma ferramenta que não está preparada outro fator aí você compra uma Berox hoje e já manda bala já coloca ela para trabalhar na parede não você tem que afiar você tem que preparar sua ferramenta para depois você entrar com o produto ela afiadinha ela proporciona um alastramento perfeito sem riscos tá então afie ela para depois e trabalhar com ela tá bom e pressione uma força bacana moderada exatamente onde precisa ser pressionado que é o nosso ponto X aí de estabilidade tá bom então força manuseio limpeza no galãozinho e limpeza da ferramenta são os quatro fatores cruciais né que ocasionam riscos na sua textura tá bom anotou a dica aí então beleza então a gente aplicou a nossa massa acrílica agora é só aguardar secar tá vamos colocar o ventilador de frente essa parede aí durante aí uma duas horas e na sequência a gente dá continuidade então com a nossa segunda né com o nosso segundo processo de preparação que agora a gente já vai entrar com a textura de efeito mármore mesmo propriamente dito tá então esse foi o nosso primeiro processo de preparação com produtos acrílicos no próximo vídeo será textura de mármore combinado um grande abraço aluno e até a nossa próxima videoaula ok pessoal então finalizamos nossos dois vídeos dessa playlist no nosso próximo domingo eu volto aqui e te entrego mais dois vídeos dessa série tá isso vai depender de você da interação nesse vídeo tá então ó solta o like comenta compartilha inscreva-se aí no canal se você não é inscrito pra que a gente realmente fortaleça esse laço e eu tenho por onde motivos de ser retribuído através disso eu vou me sentir motivado a trazer mais conteúdos assim pra você seguidor do canal já era acabamento beleza um grande abraço e até na nossa próxima então vídeo aula obrigado tchau